A Operação Semana Santa desse ano conta com a participação de todas as unidades especializadas da Polícia Militar do Estado. O foco é levar mais segurança durante o feriado prolongado a todas as cidades de Goiás, principalmente as turísticas. Goiás, a região do Rio Araguaia, Comaruanã, a cidade de Caldas Novas, Epirinópolis, nós temos vários outros pontos. E as nossas tropas estarão especificamente voltadas para estes pontos de maior aglomeração de pessoas. Segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar, o feriado desse ano será atípico. Por causa da pandemia, nos feriados dos últimos dois anos, muita gente não viajou. E como quase tudo agora está liberado, é preciso cautela. Nós não tínhamos a realização de eventos e tudo isso voltou praticamente à normalidade. E as pessoas estão ansiosas por aproveitarem de tudo isso, por fazerem viagens. Nós conclamamos e orientamos que obedeçam as normas, especialmente de trânsito nas rodovias. A Polícia Militar estará empenhada com o seu policiamento de trânsito rodoviário, orientando, trabalhando ostensivamente, mas também reprimindo quando for necessário. A operação, que começou nesta quarta-feira, segue até domingo. O Comando da Polícia Militar também pede a atenção nas rodovias estaduais, principalmente por conta da chuva em algumas regiões. De preferência, viajar no período matutino e, se possível, no retorno também, voltar no período matutino, devidamente descansado, veículo com as suas revisões devidamente feitas. E muito cuidado, não ter pressa no momento de chegar no destino turístico e também não ter pressa em voltar para casa. Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o efetivo em todas as rodovias federais que cotam o Estado. A intenção é dar mais segurança ao motorista que vai pegar a estrada nesse feriado prolongado. A viagem dele começa antes, nos preparativos, observando as condições gerais do veículo, pneus, fluidos, inclusive o combustível, palhetas. Estamos em período chuvoso ainda e, quando chove, há diminuição da visibilidade. E aí, o que isso ocasiona? É necessário que se tenha maior distância de um veículo para o outro e reduza a velocidade.